Agora que todo mundo já jogou a Operação Motherland e a poeira já abaixou, digamos assim, as perguntas começam a surgir. Qual o futuro de Ghost Recon Breakpoint? Ok, beleza guerreiros, eu sou o William Roth e hoje eu estou aqui para poder falar com vocês sobre o futuro de Ghost Recon Breakpoint. Como eu disse anteriormente, com a chegada da Operação Motherland, a comunidade se manteve ocupada durante um tempo, mas agora com uma nova temporada chegando, eu tenho recebido muitas perguntas sobre o futuro do Breakpoint. Recebo em todo lugar, no Instagram, até aqui mesmo nos comentários, nas lives inclusive. E agora eu vou dizer a vocês exatamente tudo o que eu acho a respeito, beleza? Achei melhor fazer um vídeo dedicado, com tudo direitinho, separadinho aqui, para que a gente possa organizar toda a informação, beleza? Mas antes, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal caso seja novo por aqui, evidentemente. Se você curte gameplays táticas, roleplay, operações especiais e principalmente se você curte Ghost Recon Breakpoint, então guerreiro, você está no local exato, beleza? Vamos que vamos. Eu não sei nada sobre a guerra, então não pergunte, tá? Por que não? Eu disse para não perguntar. Então, senhores, esse ano foi um ano meio esquisito para Ghost Recon Breakpoint. Não foi anunciado oficialmente um ano dois para o jogo, mas nós acabamos recebendo ótimos conteúdos, como o evento Amber Sky, logo no início do ano, logo em janeiro, a gente já recebeu o Amber Sky, muito bom. Na sequência, a gente recebeu a atualização dos bots, que melhorou bastante a experiência do game. A gente teve a comemoração dos 20 anos, com direito a jogo grátis, que o povo adora, né? E a gente teve também o anúncio de um novo game. Eu sei que o Frontline não foi lá muito bem recebido e tal, mas eu tinha que comentar aqui para poder ser coerente, né? E por último, a gente ainda teve aí a Operação Motherland para poder fechar aí com chave de ouro o ano. Aliás, foi uma das melhores DLCs, assim, de toda a franquia, ok? Mas, como eu já perguntei lá no início, e agora? O que é que vem pela frente, né? E aí, nesse momento aqui, eu acho que a gente tem dois caminhos possíveis. Um seria um novo jogo, ou a gente poderia estar recebendo aí mais conteúdos para o Ghost Recon Breakpoint, uma espécie de ano 3, mesmo que o ano 2 não tenha vindo oficialmente, né? Porque acabou tendo um ano 2, né? A gente teve bastante conteúdo aí no ano 2, inclusive. Dessas duas opções aí, sinceramente, eu descarto um novo jogo, pelo menos por agora, né? Ao menos até 2023, exatamente pelo anúncio de Ghost Recon Frontline. Não faria sentido eles lançarem um jogo e logo em seguida lançarem outro, um canibalizar o outro. Não é assim que funciona. Eles devem lançar e aí eles vão trazer conteúdo para esse jogo e tal. Vai manter uma equipe dando atenção a esse jogo, então não faria sentido eles engatarem um outro jogo logo em seguida. Mas também ele não vai substituir a franquia da forma como a gente conhece, com o PVE e tudo mais. Eu vi muita gente comentando coisa nesse sentido, mas não. Isso não vai acontecer. Podem ficar tranquilos. E aí agora, então, com o anúncio do Splinter Cell Remake, essa data pode se estender até mais, sei lá, até 2024, 2025, quem sabe, né? Mas não precisam ficar tristes, beleza? Porque o Breakpoint, na minha opinião, dificilmente ele vai morrer por agora. O Breakpoint, ele é um jogo vivo, né? Ele vai continuar sendo atualizado e muito provavelmente deve receber novos conteúdos aí no ano que vem. Aliás, ele foi pensado para ser assim no início. Quem lembra aí do anúncio, né? Onde eles disseram que iriam continuar trazendo conteúdos durante vários e vários anos? Pois é, a hora é essa, né? Essa é a hora perfeita para o game receber aí os mais diversos conteúdos, já que ele agora está redondinho, né? Com os bugs resolvidos ou controlados, pelo menos. A experiência de jogo é a melhor possível desde o lançamento. Então, agora sim, é a hora de mandar aí um monte de conteúdo. Agora, sobre esses novos conteúdos, aí a gente vai ter que pensar um pouco mais aqui. Porque, se a gente for parar para analisar, a gente já teve todos os crossovers, né? Um crossover com Future Soldier, com Splinter Cell, com Rainbow Six, até com Wildlands a gente teve crossover. Então, a gente não pode mais esperar por isso. Talvez viesse aí um tão esperado crossover com Dead Vision, mas eu não sei direito o que é que acontece com Dead Vision, porque ele nunca aparece em crossovers com outros jogos do Clancyverse. Talvez tenha ali alguma cláusula contratual que impeça isso, sei lá. A gente nunca recebeu nenhum tipo de crossover, crossover mesmo, no formato que a gente conhece, né? Até teve um crossover pequeno aí com o Wildlands, mas uma coisa muito, sabe? Muito simples, não é exatamente o tipo de crossover que a gente está acostumado a ver. Crossovers com Jack Ryan ou com John Clark, eles são totalmente improváveis porque os direitos estão com a Amazon, né? Então, esqueçam. Eu não sei se vocês lembram, mas inicialmente existia o plano de lançar mais uma raid no episódio 2 e possivelmente uma terceira raid ali no episódio 3, mas aí elas acabaram sendo abortadas ali devido à má recepção que teve a primeira raid, né? O que, sinceramente, eu também acho que foi um erro. Respeito quem gosta, inclusive, mas raid não é exatamente o tipo de conteúdo que se espera jogar num Ghost Recon, né? Se eles queriam lançar um conteúdo assim, eles poderiam lançar um jogo stand-alone, né? Um free-to-play, um Ghost Recon, um Projeto Titã, alguma coisa assim, sabe? Como eles estão tentando fazer com Ghost Recon Frontline, por exemplo, né? Eu sinto que essa raid, ela serviu mais pra separar a comunidade de Ghost Recon, inclusive mais do que já era separada, né? A comunidade de Ghost Recon, ela já estava se tornando uma comunidade bem desunida, diga-se de passagem. Mas aí, antigamente, era só a panelinha do pessoal do PVP e a panelinha do pessoal do PVE. Agora, é a panelinha do PVP, a panelinha do PVE e a panelinha da raid. Dividiu bastante o negócio. Uma outra opção de conteúdo no game seriam aí novos modos de jogo, como o próprio Mercenaries, né? De Ghost Recon Wildlands, que é um modo, na minha opinião, que tinha bastante potencial e que foi subaproveitado. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui sobre esse modo no Ghost Recon Breakpoint, que ficou muito bom. Deem uma olhada nele aí, eu vou deixar no card aqui em cima. Quem não viu, ainda vale muito a pena dar uma olhada. A Ilha Moa é uma carta na manga, que ainda eles podem utilizar em algum momento. Os desenvolvedores, eles já divulgaram que não tem interesse em desenvolver nada ali dentro, em utilizar aquela área a mais e tal. Mas, como eu disse, o Breakpoint é um jogo vivo e eles podem, sim, em algum momento, mudar aí de ideia e trazer uma nova, grande atualização com a abertura da Ilha Moa. Fica aí sempre como uma possibilidade, né? Como vocês podem ver, as possibilidades são inúmeras, né? Não faltam questões aí pra poder a gente debater a respeito. É só esperar pra ver o que é que eles planejam, de fato, aí pro terceiro ano do jogo. Beleza? Eu quero saber a opinião de vocês. Deixem aqui embaixo o que é que vocês acham sobre o futuro de Ghost Recon Breakpoint. Se vocês acham que a gente vai ter um ano 3, né? Mesmo sem ter tido o ano 2. Negócio meio esquisito ficou isso aí. Mas, enfim, o que é que vocês acham? Acham que vai ter mais alguma coisa? Ou acham que acabou tudo na Operação Motherland? De repente eles vão se dedicar só ao Frontline agora? Não sei. Vamos ver isso aí. Me segue aí nas redes sociais pra poder ficar por dentro de absolutamente tudo sobre Ghost Recon Breakpoint. Forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima. Foco na missão. Foco na missão.